Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, a minha alma. Dá-me a tua bênção, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações sobre os vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rainha Celeste, soberana do Fiat Divino, toma-me pela mão, mergulha-me na luz do querer divino. Tu serás a minha guia, minha eterna mãe. Me ensinarás a viver e a manter-me na ordem e no recinto da divina vontade. Soberana, suplema majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito. As adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve. E as ações de graça e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Daí-me a tua divina vontade. Venha, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante este dia. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo. Enchei os corações dos Vossos fiéis e acendei neles o fogo de Vosso amor. enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Pai, eu não sou nada, nada, nada. Deus é tudo, 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 tudo. Tudo é de Deus, tudo é Deus. Pai, amo-te, adoro-te, bendigo-te, e glorifico-te, tudo para a honra e glória do meu Pai. O trabalho de Jesus pelo reino da divina vontade. Enquanto estava sob a opressão da privação de meu amável Jesus e resignadíssima, nem sequer pensava que pudesse manifestar-se a minha pequena alma fazendo a sua breve visita para me dar o seu gole de vida, para não me fazer sucumbir de tudo, enquanto eu estava pensando nisso, de improviso se moveu em meu interior, fazendo-me, fazendo-se ver todo atento e ocupado no trabalho e levantando para mim os olhos resplandecentes de luz. Seus olhos se encontraram com os meus e, tendo compaixão de minha aflição, me disse, Minha filha, estou trabalhando em tua alma continuamente e, enquanto trabalho, estou concretizando a fim de que nada falte, confirmando para dar o meu trabalho estabilidade e imutabilidade divina e esperando com invencível paciência que meu trabalho seja reconhecido, a fim de que todos possam conhecer o meu grande amor o grande sacrifício meu e teu e o grande bem que todos, se quiserem, podem receber. Este meu trabalho é a renovação de toda a criação e a concentração de todas as obras. É o estabelecimento da minha vontade divina no meio das criaturas. Trabalhadora e dominante no meio delas. Todo aquele que conhece este meu trabalho será um reino meu, portanto, terei tantos reinos por quantos conheçam o que eu fiz e disse na pequenez da tua alma que, fundidos juntos, formarão um só reino. Assim, meu silêncio é a concentração de mais intenso trabalho que faço em ti. Então, se eu falar com você, é um novo trabalho. O que eu faço é um novo trabalho que eu faço, chamando você ao lado do trabalho, dando-lhe conhecimento do que fazemos para pôr novas tintas de beleza, de magnificência, de felicidade no reino no reino de minha divina vontade que devem possuir as criaturas. Se eu faço silêncio, reordeno, harmonizo, confirmo o que eu fiz. Assim, o meu silêncio não deve ser causa de sofrimento, mas ocasião de mais trabalho para levar a cabo o reino da minha divina vontade, vontade divina. É, Luísa está surpreendendo. Ela está dizendo que está resignadíssima. É glória a Deus, né? Se ela está resignadíssima, já está surpreendendo a gente. E aí Jesus veio falando para ela, escuta aqui, eu sempre estou com você. Estou trabalhando continuamente na sua alma. Enquanto trabalho, concretizo que nada falte. E estou firme aqui com você, reafirmando. Estou aqui firme, reafirmando o meu trabalho para dar a estabilidade e a imutabilidade divina. E essa imutabilidade, para a gente ter mais, é divina, para a gente ter mais clareza, né? Para quem não tem a clareza ainda, é a constância de Deus. Ele é constante. o fato de Ele ser sempre o mesmo, sempre e sempre o mesmo. Ele não muda jamais. Tanto o seu ser, como as suas perfeições. Não sofre qualquer alteração. Ele não muda de forma alguma os propósitos e promessas. Ele é absolutamente perfeito. e não pode mudar nem para melhor nem para pior. Ele é sempre, Ele é sempre, sempre o mesmo. Perfeito. E Jesus continua, esperando com invencível potência que o meu trabalho seja conhecido. Então, Jesus falando com Luísa, que Ele espera com invencível potência que o trabalho dEle seja conhecido. Ele tem a esperança que o trabalho dEle é invencível, tem paciência, né? e esperando com invencível paciência. Ele faz esse trabalho há quantos mil anos e Ele espera com invencível paciência, que não vai vencê-lo, invencível paciência, que meu trabalho seja conhecido na alma sua, Luísa, a fim de que todas as igrejas possam conhecer meu grande amor. Meu trabalho, o tanto que me dediquei, meus sacrifícios, eu desejo que valorizem isso. Eu desejo que todos valorizam o grande bem que todos, se quiserem, podem receber. Então, o meu trabalho foi um trabalho ardoroso. Há muitos anos que eu venho dedicando esse trabalho, me sacrificando. Por isso, eu espero a valorização de todos da igreja. E o grande bem que é esse trabalho dEle pode fazer a quem quiser receber. todos que quiserem podem receber esse trabalho na alma. Este meu trabalho é a renovação de toda criação. Que grande, né? É muito grande. Toda criação que a Trindade fez no mundo, né? A nossa Terra. Ele está renovando toda a criação. e a concentração de todas as nossas obras é o estabelecimento da minha vontade divina no meio das criaturas. Então, ele está atualizando, renovando, né? E concentrando todas as obras que fizeram, que foram feitas e estabelecendo nisso todas as obras. é o estabelecimento da vontade divina no meio das criaturas. É o que ele deseja. E trabalhar é o estabelecimento da vontade divina no meio das criaturas. E a vontade divina trabalhadora e dominante no meio delas. É o que, né? Que trabalha e que domina as criaturas. A vontade divina. que vai trabalhar, vai dominar as criaturas que quiserem receber, né? Que quiserem receber as obras, as graças no meio das criaturas. A vontade divina que trabalha. Todo aquele que conhece este meu trabalho será um reino meu. Então, todos aqueles que estão conhecendo, estão estudando, estão aprofundando no trabalho dele, né? Tudo aquilo que ele fez e que ele está fazendo ainda no meio de nós, né? No meio das criaturas, todos serão, será, né? Todo aquele que conhece será um reino dele, de Jesus. Será um reino meu. portanto, eu terei tantos reinos por quantos conheçam o que fiz e disse na pequenez da tua alma, falando com a Luísa. Então, cada um que conhece o trabalho dele, quer dizer, através do estudo, do aprofundamento dos escritos, será um reino, cada um. e ele terá tantos reinos por quanto conheçam. Tantos reinos por quantas pessoas, quantas criaturas, né? quiserem conhecer, estudar, aprofundar, ver o que ele fez. Portanto, todo aquele que conhece o meu trabalho e valoriza. Na igreja, aqueles, né, que valorizam, que conhecem o meu trabalho, já leu a respeito que a maioria são os primeiros, foram os padres, né? Os confessores ali das comunidades deles. Então, eles têm que valorizar muito esse trabalho de Jesus, porque eles foram testemunhas vivas, né? Ficava com a Luísa lá, para a Luísa ter a obediência para escrever. Então, ele fala, portanto, aquele que conhece o meu trabalho e valoriza. Nossa, Jesus, trabalhou muito na Luísa e muito sacrifício e muito precisou dos confessores para auxiliar também a ele, né? Porque a Luísa muitas vezes travava, não queria escrever e ela tinha que escrever pela obediência. Ela tinha que tomar essa consciência que pela obediência a Jesus, ela não poderia deixar de escrever nem uma vírgula, porque foram muitos sacrifícios de Jesus todos esse tempo, mais de seis mil anos, né? Se passaram. Meu Deus, ele esperou seis mil anos para isso. é muito grande, é muita paciência é muito amor pela criatura, pelas criaturas e muito mais ainda, sobretudo, pelo Pai, para glorificar o Pai com esse trabalho dele. É muito importante isso para Deus, porque ele tem todo amor ao Pai, toda obediência ao Pai, então tudo ele quer para glorificar ao Pai e salvar, né, almas das criaturas. Ele fala, Jesus fala muito para Luísa sobre isso, que ela tem que valorizar muito, que ela tem que ficar atenta e não perder nada que foi falado para ela, para ela escrever. E nós também temos que dar muita atenção para isso, para esses escritos aprofundar cada vez mais, buscar entender, compreender, partilhar para uma ajudar a outra. Isso é muito grande, é muito grande para nós esses conhecimentos divinos, porque quando a gente ia pensar que ia ter um prêmio deste na mão, é muita glória para Deus se a gente souber valorizar. E isto é muito grande para todos nós, primeiro para Jesus, para a trindade e para nós que estamos na divina vontade. Nós vamos estar ajudando, estar junto de Jesus para acontecer esta obra, porque ele sozinho e já está cansado e não dá conta dele sozinho fazer tudo isso. Então, ele tem que, ele sozinho não pode, ele tem que ter o elo com a criatura, como com a Luísa, agora está formando gente também, todo aquele que conhece o meu trabalho e valoriza será um reino meu. Todos nós que conhecemos o trabalho dele, que buscamos cada vez mais conhecimento naquilo que ele tanto lutou para fazer, para deixar para nós, essa pessoa que conhece e valoriza e divulga, né, essa pessoa será um reino dele. Portanto, terei tantos reinos por quantos conheçam de tua alma, tantos conheçam o que fiz e disse na pequenez de tua alma. Então, nós temos que conhecer profundamente os escritos e tudo que ele fez e disse na pequena alma de Luísa, que fundidos juntos, todos esses reinos, né, formarão um só reino, que todos que valorizar, que estudar, que divulgar, será um reino. E fundindo um com outro, juntos, formarão um só grande reino. Então, essas pessoas vão ser vários reinos e todos fundidos serão um só reino, um grande reino. E aí, agora, Jesus vai falar do silêncio com Luísa, porque estava incomodando ela o silêncio dele. Então, o silêncio é um trabalho. E falar é um trabalho também. Quando ele está em silêncio, ele está trabalhando. E quando ele fala, também ele está trabalhando. É a palavra dele. É uma nova palavra que ele traz. Ele fala que eu faço chamando ao lado do trabalho. Quer dizer, o silêncio é um trabalho. Falar é um trabalho. Que eu faço te chamando ao lado do trabalho e dando-lhe conhecimento do que nós fazemos. O que nós fazemos juntos para pôr novas tintas de beleza, de magnificência e de felicidade no reino da divina vontade que devem possuir as criaturas. Então, quando ele fala, ele faz chamando ela para o lado do trabalho dele, para que ela faça junto. Porque ele vai dando os conhecimentos para ela que ele está fazendo para pôr novas belezas. Quer dizer, novas, novos conhecimentos que vão chegando. quer dizer, vai embelezando mais o estudo, o aprendizado. Novas belezas de conhecimento, de magnificência e de felicidade no reino da minha divina vontade. Porque assim será mais, vai chamar mais as criaturas a sentir a vontade de estar ali. aceitando e possuindo aquelas belezas, aquela aprendizagem dos conhecimentos do livro do céu. Se faço silêncio, reordeno, harmonizo, confiro. Se faço silêncio, reordeno, harmonizo, confirmo que eu fiz todo o meu trabalho. quando eu estou em silêncio, eu estou reordenando, colocando ordem em tudo aquilo que eu fiz, harmonizando, confirmando o que eu fiz. Assim, o meu silêncio não deve ser causa de aflição para você, Luísa. porque a privação de Luísa e o silêncio dele era o silêncio dele, a privação dela e a aflição dela era por causa do silêncio dele. Mas, ocasião de mais trabalho. Então, quando ele faz silêncio, porque está com a ocasião de mais trabalho, está buscando mais as verdades para passar para o conhecimento, para passar para ela, para ela poder colocar, escrever. E, cada vez mais, vai aparecendo novos conhecimentos para ela, que ela não conhece. Vai embelezando o trabalho cada vez mais. e Jesus explicando sobre o silêncio. O silêncio é um trabalho. Falar é um trabalho. Porque a palavra, a palavra é perfeita. O que eu faço te chamando ao meu lado do trabalho, dando-lhe conhecimento do que nós fazemos. Então, ele diz que quando ele está em silêncio, ele está trabalhando até muito mais, caprichando no trabalho dele, na beleza do trabalho dele. Está mais concentrado ali. E o que ele faz chamando ela, quando é falar, é um novo trabalho. Porque em silêncio ele faz só. E o falar, ele faz falar com ela, para ela tomar conhecimento de toda aquela beleza, de toda aquela magnificência do trabalho, que ele é caprichoso, ele é magnífico, e ela vai escrever, vai fazer o que nós fazemos, dando-lhe conhecimento do que nós fazemos, para pôr novas tintas de beleza, de magnificência, de felicidade no reino. Então, ele capricha, ele quer fazer magnífico o trabalho dele. Quer dizer, tudo que ele está trazendo de novidade, de divino, dos atributos dele, das verdades, ele quer fazer melhor, por a grandeza divina ali. Deus, nosso Deus, o Senhor, nosso Deus, é magnífico. Ele é grandioso, então, ele quer fazer tudo com magnificência e para, e de felicidade no reino da divina vontade. É tudo que ele quer. Ele vai ser muito feliz quando ele conseguir tudo direitinho, que ele está fazendo muito trabalho que deve possuir para as criaturas. Então, ele está fazendo toda essa beleza para ver, para encantar as criaturas, para que as criaturas se voltem o coração plenamente no amor de Deus, para amar a Deus, para retribuir a Deus o amor que ele dá para todos nós, tudo que ele dá. Aí, ele fala com Luísa, se faço silêncio, eu estou reordenando, harmonizando e confirmando o que eu fiz. Quer dizer, pôr no ordem, harmonia, e confirma tudo o que ele fez. Assim, o meu silêncio não deve ser causa de aflição e privação para você, porque a causa da aflição e privação de Luísa era o silêncio dele. Mas, enquanto estou em silêncio, é mais ocasião, mais trabalho para levar a cabo a minha vontade divina, que ele quer terminar esse trabalho. Há quanto tempo, quantos seis mil anos que ele está silencioso e esperando com paciência? E ele explica, enquanto ele está em silêncio, ele reordena, organiza, conformando, embelezando cada vez mais, com magnificência, fazendo tudo magnífico. E tudo que ele faz é magnífico, é beleza, porque é felicidade para ele. É felicidade para ele fazer tudo isso. Então, o silêncio não deve ser causa de aflição e opressão para ninguém, nem para Luísa, nem para ninguém. Porque a ocasião que o trabalho, quando a pessoa está em silêncio, trabalha mais, embeleza mais, capricha mais o trabalho, para que termine esse trabalho árduo de tantos anos que ele vem sofrendo e pacientemente esperando o momento do cabo do trabalho, o término do trabalho. Então, todas nós também devemos valorizar muito esse trabalho que Jesus fez fez e faz até hoje, mas que ele fez com tanto amor a Luísa, na alma da Luísa, a Luísa aprendendo para deixar para nós, para deixar para as gerações vindouras da divina vontade. e a gente tem que ter muito compromisso, muito amor, muita atenção para buscar profundamente os estudos, os conhecimentos tão magníficos que Jesus deixou para nós os escritos do livro do céu. Amém. em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade e reina na minha vontade. Minha mãe eu te amo, minha senhora me ama, da minha gola, da divina vontade para minha alma. Abençoe minha mãe para que todas as minhas ações vão feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Vinde o Espírito Santo vinde por meio da poderosa intercessão do maculado coração de Maria a vossa amadíssima esposa. Vinde o Espírito Santo vinde por meio da poderosa intercessão do maculado coração de Maria a vossa amadíssima esposa. Vinde o Espírito Santo vinde por meio da poderosa intercessão do maculado coração de Maria a vossa amadíssima esposa nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Tua meditação é do tema do dia 10 do sete, do volume 26, trecho 21. Trabalho de Jesus pelo reino da divina vontade. Enquanto estava sob a opressão da privação de meus amados Jesus e resignadíssima, nem sequer pensava que pudesse manifestar-se a minha pequena alma, fazendo sua breve visita para me dar seu gole de vida, para não me fazer sucumbir de tudo. Então, aqui a Luísa fala que ela estava sobre a opressão da privação de Jesus, mas aceitando sem se opor aquilo que lê de Jesus. Queria, né? Enquanto estava nisto, de improviso se moveu em meu interior, fazendo-se ver todo atento e ocupado no trabalho. E levantando para mim seus olhos resplandecentes de luz, seus olhos se encontravam com os meus, e tendo compaixão de minha aflição, me disse, Minha filha, eu estou trabalhando em tua alma continuamente, e enquanto trabalho estou concretizando a fim de que nada falte, reafirmando para dar a meu trabalho a estabilidade e a imutabilidade divina, esperando com invencível paciência que meu trabalho seja conhecido, a fim de que todos possam conhecer meu grande amor, o grande sacrifício meu e teu, e o grande bem que todos, se quiserem, podem receber. Então, Jesus, o desejo de Jesus é que todos vivam na divina vontade. Então, ele está sempre trabalhando na alma. Ali, ele fala da Luísa, mas de todos os que vivem na divina vontade. E uns alcançarão mais rápido a plenitude, aquilo que Deus planejou, não muda. Ele vai alcançar, seja com poucos, muito, mas está em curso para todos, para todos os que quiserem e podem receber. Então, ele está trabalhando ali na alma. Este meu trabalho é a renovação de toda a criação, é a concentração de todas as nossas obras, é o estabelecimento da minha vontade divina no meio das criaturas, trabalhadora e dominante no meio delas. Então, é a concentração de tudo que Deus fez, de todas as suas obras, na criação, na redenção, na santificação agora. que vai ser ali a divina vontade, como ele fala aqui. A minha divina vontade no meio das criaturas, trabalhadora e dominante no meio delas. Então, será a divina vontade, dominando, colocando seu plano em ação, que era para sempre ter sido assim, se Adão não tivesse pecado. Seria a divina vontade dominando no meio das criaturas. Todos fazendo a vontade de Deus. Era isso que ia ser. Mas, como Adão pecou, mas aqui a divina vontade vai ser a dominante no meio de todas as criaturas. Vai ser o plano de Deus se cumprindo. Sendo cumprido em todas as criaturas que quiserem e podem receber. Todo aquele que conhece este meu trabalho será um reino meu. Então, todas as almas que viverão na divina vontade, cada uma será um reino de Deus. Porque ele já fazendo a vontade de Deus, o seu reino é dentro do coração de cada alma. Portanto, terei tantos reinos porquantos conhecem o que fiz. Então, conhecer é o que Deus fez. O que fiz e disse na pequenez da tua alma. Então, é tudo aquilo que Deus, o conhecimento que Deus dá à alma, mesmo na pequenez da nossa alma. que fundidos juntos formarão um só reino. Fundido junto a nossa pequeneza e o que ele faz na nossa alma com a divina unida a Deus ali. Que formarão um só reino. Assim, meu silêncio é concentração de mais intenso o trabalho que faço em ti. Então, se eu falar com você, é um novo trabalho que eu faço, chamando você ao lado do trabalho, dando-lhe o conhecimento do que fazemos para pôr nossas novas tintas de beleza e de magnificência e de felicidade no reino de minha divina vontade, que devem possuir as criaturas. Se faço silêncio, reordeno, harmonizo, confirmo o que fiz. Assim, meu silêncio não deve ser causa de aflição, mas ocasião de mais trabalho para levar a cabo o reino de minha vontade divina. Então, o silêncio de Jesus é o tempo que lhe não sei se eu entendi direito aqui, o silêncio de Jesus, então é o tempo que lhe dá para que a alma fique assim, vamos dizer assim, rumina aquele ensinamento, pensa até entender, para ele vir com nossos conhecimentos aí. Não sei se é bem isso, deixa eu ver de novo, que fazemos para pôr novas tintas de beleza, de magnificência e de felicidade no reino de minha divina vontade, que deve possuir as criaturas. É o trabalho que ele faz ali, colocando mais, embelezando ali tudo o que ele fala, o que ele diz, o que ele ensina. Se faço silêncio, eu reordeno, harmonizo, confirmo o que fiz. Assim, meu silêncio não deve ser causa de aflição, não é causa de ficar aflita, da alma ficar aflita, se Jesus está fazendo silêncio, mas ocasião de mais trabalho. Enquanto ele fica em silêncio, a alma trabalhar mais, ele está fazendo com que esse silêncio, que é o tempo para a alma entender, então, aquilo que ele está, que ele falou, aquele trabalho que ele fez na alma, para levar a cabo o reino de minha divina vontade. Jesus, eu confio em Vós, fia-te. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e Tu me amas, dá-me um gole da vontade divina da minha alma, me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos Vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ó Suprema Majestade, eu venho em Sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado, venho, Senhor, na Tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade, dá-me, então, Senhor, a Tua divina vontade, vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que farei durante este dia, amém, fia-te, vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, e Nossa Mãe, amém, vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, e Nossa Mãe, amém, vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, e Nossa Mãe, amém. Tema, dia 10 do 7, trecho 26, 21, Trabalho de Jesus pelo Reino da Divina Vontade, Enquanto estava sob a opressão da privação de meu amado Jesus, e resignadíssima, nem sequer pensava que pudesse manifestar-se a minha pequena alma fazendo sua breve visita para me dar seu gole de vida, para não me fazer sucumbir de tudo, enquanto estava nisto, de improviso, se moveu em meu interior, fazendo-se ver todo atento e ocupado no trabalho, e levantando, levantando para mim seus olhos resplandecentes de luz, e seus olhos resplandecentes de luz, seus olhos se encontraram com os meus, e tendo compaixão de minha aflição, me disse. A Luísa estava aqui, pensando sobre a opressão da privação de Jesus, mas, ao mesmo tempo, resignadíssima, estava calma, estava tranquila, estava resignada, e nem estava pensando que ele pudesse se manifestar naquele momento, porque ele vinha para fazer aquela breve visita, mas ela não estava nem pensando que fosse naquele momento. E nessa visita, nessas breves visitas que Jesus lhe fazia, ela recebia de gole em gole a vida, seu gole de vida eram os ensinamentos de Jesus, aquele amor de Jesus, tudo de bom que Jesus trazia para ela nessas visitas, para que ela não sucumbisse, para que ela não desanimasse, não desistisse. Então, eram visitas vitais que Jesus fazia a ela. e, enquanto isso, enquanto estava nisso, Jesus se moveu no seu interior, e, então, ela recebeu nesse momento, no momento em que ela estava resignada, resignadíssima, que não era muito comum, normalmente ela estava sempre agitada, a ponto de morrer, triste, desanimada, mas, enfim, dessa vez, ela estava resignada, e ela recebeu essa visita de Jesus com os olhos lindos, resplandecentes de luz, que se encontraram com os dela, e cheio de compaixão, da aflição dela. E aí, Jesus diz, minha filha, eu estou trabalhando em tua alma, continuamente, enquanto eu trabalho, estou concretizando, a fim de que nada falte, reafirmando para dar a meu trabalho a estabilidade e a imutabilidade divina, a fim de que nada falte, reafirmando para dar o meu trabalho a estabilidade e imutabilidade divina, e esperando com invencível paciência, que meu trabalho seja conhecido, a fim de que todos possam conhecer meu grande amor, o grande sacrifício meu e teu, e o grande bem que todos, se quiserem, podem receber. Então, Jesus explica, que enquanto ele não está ali com ela, ele está fazendo esse trabalho que é importantíssimo, continuamente, sempre, e é um trabalho feito, um trabalho real, efetivo, um trabalho para que não falte nada, é um trabalho para dar, um trabalho em vista da divina vontade, é um trabalho que é para a divina vontade, para que se manifeste a divina vontade para todos aqueles que queiram conhecer, para todos aqueles que quiserem conhecerem conhecer, e é um trabalho, ele quer, né, que a divina vontade seja conhecida, então, para que isso aconteça, ele trabalha duramente, né, ele trabalha muito para que isso aconteça o mais rápido possível, né, é porque a divina vontade já esperou muito tempo, né, já esperou muitos séculos, seis séculos, né, para que, para poder trazer esse trabalho maravilhoso, voltar a ser conhecido, né, então, Jesus, ele trabalha duramente para que venha logo, né, para que todos conheçam logo o reino da divina vontade, esse meu trabalho é a renovação de toda a criação, é a concentração de todas as nossas obras, é o estabelecimento da minha vontade divina no meio das criaturas, trabalhadora e dominante no meio deles, então, como eu disse, a divina vontade já ficou muito tempo parada, né, esperando, suspensa, né, desde que Adão, né, pecou, a divina vontade ficou suspensa, aguardando, né, esses séculos todos, e agora, ela, quer ser conhecida por todos, por todas as famílias, por todas, né, ela quer se restabelecer no meio das criaturas, né, e ela quer, é um trabalho que é a renovação da criação, né, e é a concentração de todas as obras, todas as obras de Deus, né, e ele quer dar seus bens, já não consegue mais, não pode mais esperar, né, não tem por que esperar tanto, e quer se estabelecer de uma vez no meio das criaturas, né, todo aquele que conhece esse meu trabalho será um reino meu, portanto, terei tantos reinos, por quantos conheçam o que fiz e disse na pequenez de tua alma, que ele está se referindo a Luísa, né, por tudo que ele ensinou, tudo que ele falou pra Luísa, né, e tudo isso tem que ser conhecido, né, e as pessoas que conhecerem, né, que quiserem conhecer, será um reino dele, né, e, portanto, ele terá muitos reinos, e não só, mas, esses reinos, é, dentro das almas, né, eles serão fundidos, eles formarão um só reino, né, com o reino da divina vontade, assim, meu silêncio é concentração de mais intenso trabalho que faço em ti, então, o silêncio de Jesus, quando a Luísa, não está, quando ele não está falando com ela, né, quando ele não está ensinando a ela coisas novas, esse silêncio é um silêncio de trabalho, é um silêncio de concentração, né, é um silêncio para que ele possa trazer mais coisas, ensinar mais, é um silêncio que, para trazer esse reino, né, para todas as almas, e aí, então, ele terá tantos reinos, muitos reinos, né, para se fundirem com o seu, com esse reino da divina vontade, todos juntos se fundirão, então, esse silêncio é concentração, é trabalhando, né, é um trabalho que ele quer fazer, que é mais intenso que ele faz nela, e em todos nós, né, então, se eu falar com você, então, se eu falar com você, é um novo trabalho que eu faço, chamando você ao lado do trabalho, dando-lhe conhecimento do que fazemos para pôr novas tintas de beleza, de magnificidade, e de felicidade no reino de minha divina vontade, que devem possuir as criaturas, e faço silêncio, reordeno, harmonizo, confirmo o que fiz, então, esse silêncio, ele está reordenando as coisas, né, ele está, ele está colocando novas tintas de beleza, novas cores, a magnificência, magnificência de felicidade no reino da divina vontade, que devem possuir tudo isso, né, e por isso que ele faz silêncio para reordenar, né, reordenar tudo, harmonizar tudo, um trabalho minucioso, um trabalho para que não falte nada, é um trabalho bem elaborado, completo, né, e onde não pode faltar nada, pensado nos mínimos detalhes, nos mínimos detalhes, né, para que não falte nada, completo, então, por isso ele faz silêncio, que é para reordenar tudo, né, e harmonizar as novas tintas de beleza, assim, meu silêncio não deve ser causa de aflição, mas ocasião de mais trabalho para levar a cabo o reino de minha divina vontade, então, esse silêncio é um silêncio de concentração, é um silêncio de, né, que não deve causar aflição em ninguém, né, nem na Luísa, nem em nós, em ninguém, porque é ocasião de mais trabalho, né, para que ele traga, né, para que ele possa terminar esse trabalho, né, leve a cabo esse trabalho, que é o reino da divina vontade em meio às criaturas, no meio das famílias, no meio das almas, amém, fia-te, Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, fia-te. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá uma porção da vontade de Deus para minha alma. Abençoe, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Divina vontade, reina na minha vontade, fia-te. Partilha do dia 10 de julho. Trabalho de Jesus pelo reino da divina vontade. Enquanto estava sob a opressão da privação de meu amável Jesus, resignadíssima, nem sequer pensava que pudesse manifestar-se a minha pequena alma, fazendo sua breve visita para me dar seu gole de vida, para não me fazer sucumbir de tudo. Aqui Luísa dizendo, né, que ela estava resignada, né, quer dizer, aceitando, né, a privação de Jesus. E ela nem pensava, nem achava que Jesus pudesse se manifestar a ela, né. Mas enquanto estava nisso, de improviso se moveu em meu interior, fazendo ver todo atento e ocupado no trabalho. e levantando para mim seus olhos resplandecente de luz, seus olhos se encontraram com os meus e tendo compaixão de minha aflição, me diz. Então, enquanto ela estava, né, pensando, dizendo, né, Jesus se moveu dentro dela, né, e apareceu todo atento e ocupado em seu trabalho, né, e Jesus olhou para ela com seus olhos resplandecentes de luz, né, tendo compaixão dela, disse, minha filha, eu estou trabalhando em tua alma continuamente e enquanto trabalho, estou concretizando a fim de que nada falte, reafirmando para dar a meu trabalho a estabilidade e imutabilidade divina, e esperando com invencível paciência que meu trabalho seja conhecido, a fim de que todos possam conhecer meu grande amor, o grande sacrifício meu e teu, e o grande bem que todos se quiserem pode receber. Então, Jesus disse para ela, né, que ele está trabalhando na alma dela, né, continuamente na alma dela, para que nada concretizando, para que nada faltasse, para dar, e para, reafirmando, para dar a meu trabalho, para dar o trabalho dele, que está fazendo na alma dela, a estabilidade e imutabilidade divina, esperando com paciência que o trabalho dele seja conhecido, através da Luísa, né, o trabalho de Jesus seja conhecido, que todos possam conhecer o grande amor de Jesus por nós, e o grande sacrifício dele, né, de Jesus e de Luísa, e o grande bem que todos, se todos quiserem, pode receber, que é a divina vontade. Este meu trabalho é a renovação, Jesus falando, é a renovação de toda criação, o trabalho dele, que está fazendo a alma da Luísa, é a renovação de toda criação. é a concentração de todas as nossas obras, é o estabelecimento da minha vontade divina no meio das criaturas, trabalhadora e dominante no meio delas. Então, Jesus disse para Luísa, né, que esse trabalho que ele está fazendo na alma dela é a renovação de toda criação e a concentração, Jesus está concentrando na alma dela todas as obras, é o estabelecimento da minha vontade divina no meio das criaturas, tá vendo? Trabalhadora e dominante no meio delas. todo aquele, Jesus dizendo, todo aquele que conhece este meu trabalho, será um reino meu, olha que maravilha. Então, Jesus dizendo, todo aquele que conhecer, quiser conhecer a divina vontade, meditar o livro do céu, ter conhecimento do que é a divina vontade, será um reino meu, Jesus dizendo, portanto, terei tantos reinos, por quantos conheçam o que fiz e disse na pequenez de tua alma, olha que maravilha. Então, cada pessoa que meditar o livro do céu, procurar conhecer o livro do céu, se interessar em conhecer a divina vontade, Jesus disse que será o reino dele. Portanto, terei tantos reinos, por quantos conheçam o que fiz, olha que maravilha. e disse na pequenez de tua alma, que fundidos juntos formarão um só reino, assim, meu silêncio é a concentração de mais intenso trabalho que faça em ti. Então, Jesus dizendo a Luísa, que ele fique silêncio dentro da alma dela, mas trabalhando para que esse reino aconteça. Então, se eu falar com você, é um novo trabalho que eu faço, chamando você ao lado do trabalho, dando-lhe conhecimento do que fazemos, para pôr novas tintas de belezas e de magnificência e de felicidade no reino de minha divina vontade, que devem possuir as criaturas. Então, Jesus dizendo, se eu falar com você, é um novo trabalho que eu faço, chamando você ao lado desse trabalho, dando-lhe todo o conhecimento do que fazemos. Enquanto Jesus trabalha na alma dela, Jesus chama-la ao lado para dar a ela todo o conhecimento daquilo que está fazendo na alma dela, para pôr novas tintas de beleza e magnificência e de felicidade no reino de minha divina vontade, que devem possuir as criaturas. Então, Jesus dá-la todo o conhecimento de tudo que ele faz na alma dela, né? As criaturas. Se faço silêncio, reordeno, harmonizo, confirmo, o que fiz. Dizendo, quanto ele está em silêncio, ele está, o que ele está fazendo? Ele está reordenando tudo aquilo, o trabalho dele na alma do Luísa. Harmonizo, confirmo, tudo, quer dizer, tudo que ele fez. Assim, meu silêncio não deve ser causa de aflição, mas ocasião de mais trabalho para levar a cabo o reino de minha vontade divina, tá vendo? Então, quando Jesus está em silêncio, né? Na alma dela, ele está trabalhando para levar a cabo o reino da divina vontade. é isso que Jesus explica para Luísa, né? Todo trabalho que ele faz na alma dela, né? E Deus os leva ao conhecimento dela. E é maravilhoso dizer, né? Que cada pessoa que tem o conhecimento, né? Da divina vontade, que busca, conhece, que medita o livro do céu, né? Procura conhecer tudo, né? É o reino de Jesus na terra. Olha que maravilhoso, né? Achei maravilhoso o que Jesus nos disse aqui. Divina vontade, reina na minha vontade, fia-te. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade de Deus para a minha alma. Me abençoa, minha mãe, para que eu faça todas as minhas ações sobre vossos aulas maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe e minha. Vinde, Espírito Santo, vinde por terra, meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe e minha. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe e minha. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem direito às adorações, aos louvores, o amor, às aparações por todo e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e escuta a divina vontade. Dá-me então, a divina vontade, venha a divina vontade na estação que estou fazendo em todas as ações que farei durante este dia. Pelo seu lado, Deus, é tudo para eu te amo. Partilha do tema do dia 10 do 7 Trabalho de Jesus pelo reino da divina vontade. E diz, enquanto estava sobre a opressão da privação de meu amado Jesus e resignadíssimo, nem sequer pensava que pudesse manifestar-se a minha pequena alma, fazendo sua breve visita para me dar seu gole de vida, para não me fazer sucumbir de tudo. Então, Luísa estava sob a opressão da privação de Jesus. Jesus não vinha e ela sempre ficava oprimida desejando Jesus e sofrendo por Jesus não vinha, ficava aflita, mas resignada, resignadíssima por esse estado. Ela fala que nem sequer pensava, nem sequer pensava pela pequena da sua pequena alma que Jesus viesse fazer suas breves visitas e para dar a ela um gole de vida, para dar a ela aquilo que ela estava desejando de Jesus, a presença de Jesus, os ensinamentos de Jesus, a presença de Jesus nela. Então, ela estava sofrendo, mas resignada, aceitando, esperando a manifestação de Jesus na sua pequena alma, para vir fazer suas visitas e dar aos goles de vida, que é a vida de Jesus nela, os conhecimentos de Jesus sobre ela, a presença de Jesus sobre ela, contato de Jesus nela. Então, ela diz, para não me fazer sucubrir tudo. Enquanto estava nisso, de improviso, se moveu em meu interior, fazendo-se ver todo atento e ocupado no trabalho, levantando para mim, levantando para mim seus olhos espondecente de luz, seus olhos se encontraram com os meus e tendo compaixão de minha aflição, me disse. então, enquanto Jesus estava nessa privação, enquanto Luísa estava nessa privação de Jesus e desejando a presença de Jesus ali, Jesus vem como de improviso mexendo dentro de seu interior e se mostrando para Luísa o tanto que ele estava ocupado no trabalho, no trabalho levantando seus olhos para Luísa espondecente de luzes e tendo compaixão dela diz tendo compaixão da aflição dela vai dizer minha filha estou trabalhando em tua alma continuamente enquanto trabalho estou concretizando a fim de que nada falte reafirmando para dar ao meu trabalho a estabilidade e imutabilidade divina então quando Jesus aparece para Luísa e olha com seus olhos resplodescentes ele diz para ela que ele estava trabalhando nela estava concretizando a vida divina dentro de sua alma estava reafirmando o seu trabalho de imutabilidade da divina vontade ele estava colocando a vida divina em Luísa trabalhando curando purificando ajeitando tudo para que o reino da divina vontade pudesse vir reinar em sua alma estava preparando Luísa ele diz e esse esperando e esperando com invencível paciência que meu trabalho seja conhecido a fim de que todos possam conhecer meu grande amor o grande sacrifício meu e teu e o grande bem que todos se quiserem podem receber então Jesus estava colocando Luísa o reino da divina vontade para que através dela todos pudessem receber todos aqueles que quisessem receber este reino pudessem receber ninguém ficaria sem ter essa oportunidade de receber esse reino que ele estava concretizando em Luísa ele colocou o reino da divina vontade todo em Luísa e através dela é que nós podemos recebê-la né que quando Adão perdeu o reino ficou suspenso então Deus Jesus vem restabelecer novamente esse reino em Luísa né para que outras criaturas para que todas as criaturas assim queira possam receber esse reino de volta e estender né que era o trabalho que ele estava fazendo em Luísa né para que todas as criaturas né pudesse viver essa vida divina através de Luísa né e diz este trabalho este meu trabalho é a renovação de toda a criação é a concentração de todas as nossas obras é a é o estabelecimento da minha vontade divina no meio das criaturas trabalhadora e dominante no meio delas então o reino da divina vontade né que ele estava colocando em Luísa era a renovação de toda criatura estava concretizando né concentrando todas as obras né e estabelecendo estabelecendo a divina vontade no meio das criaturas através de Luísa ele diz todos aqueles que conhecem este meu trabalho será um reino meu então todo aquele que conhecer é é estas estas obras que Jesus está fazendo tendo conhecimento do livro do céu tendo conhecimento da vida de Jesus do amor com que ele fez para todos né então está recebendo o reino em seu coração e deu a toda a criatura né então se você está é estudando lendo o livro do céu você está recebendo esse reino esse reino dentro de sua alma assim como ele estava trabalhando na alma de Luísa ele vai trabalhar em nossas almas também portanto terei tantos reinos por quantos conheçam o que fiz e disse na pequenez de tua alma então cada ser humano que vai conhecer esse reino né quantos quantos reinos né quanto quanto mais conheçam né é quanto mais conhecerem esse reino reino quantos quanto mais reinos vai ter né quanto mais reino ele vai colocar na pequenez de nossas almas né porque cada conhecimento é o reino que ele está formando que fundindo-se junto formarão um só reino né então todos os reinos que ele está colocando em Luísa que ele está colocando na minha alma na sua alma nas almas de todas as criaturas vai se transformar em um só reino assim ele diz juntos né fundindo-se juntos formarão um só reino assim meu silêncio é concentração de mais intenso trabalho que faço em ti então quanto quando Jesus está trabalhando né cobrando nas almas né está colocando o reino da divina vontade sobre cada alma mas também quando ele está em silêncio né quando ele faz silêncio ele também está concretizando né o intenso o intenso mais ainda que ele faz na alma né está colocando quanto mais ele quanto mais ele trabalha quanto mais ele fica em silêncio tudo é é é obrando para o reino né tudo é é um trabalho né para o seu reinado né então se eu falo com você é um novo trabalho que eu faço então quando ele fala com o Isa né é um novo trabalho que ele estava colocando que ele estava obrando chamando você ao lado do trabalho né está falando está chamando que é junto né é uma união né junto com Jesus então quando ele está trabalhando é fundindo-se na alma né estão trabalhando lado a lado dando-lhe os conhecimentos dando-lhe os conhecimentos do que fazemos para pôr novas tintas de beleza de magnificência e de fidelidade felicidade no reino de minha divina vontade então o trabalho de Jesus ele está fazendo essas obras ele está colocando a beleza a magnificência a felicidade o amor né no que o reino tem né o que o reino da divina vontade tem que deve possuir as criaturas né esse reino essa beleza com esses pincéis essas tintas que ele está trabalhando ele está colocando a beleza né a felicidade a magnific magnificência magnificência da divina vontade nas criaturas né está transformando limpando as criaturas né desenhando o seu reinado em nós ele diz se faço silêncio reordeno harmonizo reordeno harmonizo confirma o que fez então quando ele está trabalhando ele está colocando a beleza magnificência felicidade quando ele está em silêncio ele está ordenando organizando tudo né confirmando tudo aquilo que ele faz assim meu silêncio não deve ser causa de aflição mas ocasião de mais trabalho para levar a cabo o reino de minha divina vontade então Luísa sofria por esse silêncio de Jesus né logo no começo do trecho ela diz que ficava aflita pela privação de Jesus mas resignada né aceitando né essa resignação esse silêncio de Jesus e Jesus vem dizer que esse silêncio que ele fala que ele faz né é é colocando em ordem harmonizando tudo né tudo é obra de Deus tanto trabalhando como em silêncio tudo é é obra de Deus para o reino da divina vontade amém fiat 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 Deus abençoe a todos fiat em nome do Pai que me criou em nome do Filho que me resgatou em nome dos Espíritos Santo que me santificou divina vontade reino na minha vontade ó minha Mãe outro Senhor me tu me amas vai me um gole da vontade de Deus para minha alma me abençoa Mãe para que eu possa fazer todas as minhas ações sobre vossos olhos maternais em nome do Pai do Filho Espírito Santo Amém Suprema Majestade eu venço a divina vontade em nome de todos do primeiro e último ano que existirá na Terra para dar a Ti as homenagens que tens direito as adorações e os louvores do amor que tanta criatura lhe deve as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado vem Senhor na Tua divina vontade dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria que possui todos os dons e os frutos da divina vontade dai-me a Tua divina vontade vem divina vontade nesta ação que estou a fazer em todas as ações que farei durante esse dia Amém Vinde Espírito Santo Vinde por vida poderosa e perfeição do imaculado coração de Maria Nossa Amatíssima Esposa e Nossa Mãe Amém Eu não sou nada Deus é todo Pai 21 Meditação do Livro do Céu Vol. 26 Capítulo 21 18 de Julho de 1929 Trabalho de Jesus pelo reino da divina vontade Enquanto estava sob a opressão da privação de meu amado Jesus e rezendidantíssima nem sequer pensava que pudesse manifestar-se a minha pequena alma fazendo sua breve visita para me dar seu gole de vida para para não me fazer sucumbir de tudo enquanto enquanto estava nisto de improvisa se movimentou fazendo-se ver todo atento e ocupado no trabalho e levantando para mim seus olhos resplandecentes de luz seus olhos se encontraram com os meus e tendo compaixão de minha aflição me diz Minha filha eu estou trabalhando em tua alma continuamente embora continuamente enquanto trabalho estou concretizando a fim de que nada falte reafirmando para dar a meu trabalho a estabilidade e mutabilidade divina e esperando com invencível paciência que meu trabalho seja conhecido a fim de que todos possam conhecer meu grande amor o grande sacrifício meu e teu e o grande bem que todos se quiserem poder receber então este meu trabalho é a renovação de toda a criação é a concentração de todas as nossas obras é o estabelecimento da minha vontade divina no meio das criaturas trabalhava e dominante trabalhadora e dominante no meio delas todo aquele que conhece este meu trabalho será o reino meu portanto terei tantos reinos por quantos conheço o que fiz e disso na pequenez de mim de tua alma que fundindo juntos formarão um só reino assim meu silêncio é a concentração de mais intenso trabalho que faz sentir então se eu falar com você é o novo trabalho que eu faço chamando você ao lado do trabalho dando-lhe conhecimento do que fazemos para pôr novas tintas de beleza de magnificência e de felicidade no reino de minha divina vontade que deve possuir as criaturas se faço silêncio reordeno harmonizo confirmo o que fiz assim meu silêncio não deve ser caso de aflição mas ocasião de mais trabalho para levar a cabo o reino de minha vontade divina a Luísa fala que ela estava sob a pressão da privação de Jesus e ela estava resignada estava resignada para mim e ela fala que nem se que ela pensava que ela pudesse pensar que pudesse manifestar a sua pequena alma que Jesus pudesse manifestar a sua pequena alma agora estava a ser resignada aceitada eu entendo que se resignar é aceitar o que está acontecendo aceitar aí Jesus veio falar com ela que Jesus veio todo que Jesus estava se levantando para ela com seus olhos replandecentes e luz e os olhos de Jesus se encontravam com os olhos da Luísa e Jesus tendo compaixão dela tem que vir falar para ela e também fala para nós que ele está trabalhando na alma dela ele trabalha Jesus ele trabalha muito na nossa alma quando nós entregamos nossa vontade para ele ele entrega você eu consigo você eu entendi assim eu entendi que Jesus me ensina ele fala para mim através de meus ensinamentos que ele trabalhou continuamente na alma da Luísa e igual ele faz conosco hoje ele trabalha continuamente nossa alma quando nós entregamos nossa vontade ele trabalha continuamente ele está em nós ele está em silêncio ele não fala conosco mas ele está trabalhando em nossa alma igual ele estava trabalhando na alma da Luísa aí ele fala que enquanto ele trabalha ele está contradizando na frente que nada não da falte que reafirma que reafirme para dar o seu trabalho a estabilidade a imutabilidade divina e ele espera e ele esperando com intensivo paciente ele espera com paciência que seu trabalho seja conhecido vale o trabalho de resolver o trabalho na nossa alma vale o trabalho através do seu da divina vontade que leve vai estar trabalhando que nós levamos os seus conhecimentos o conhecimento da sua divina vontade conhecimento do livro do céu que ele deixou através da Luísa assim que ele escreveu através da Luísa que ele deixou através dela e hoje nos ensina através do livro do céu que trabalhou o que ele fez na Luísa como que ele fez na vida da Luísa o livro do céu trazendo seus conhecimentos da sua divina vontade o seu a sua divina vontade trazer conhecimento da sua divina vontade que ele espera muito com paciência que seu trabalho seja conhecido que a divina vontade seja conhecida e aí ele fala que assim que todos todas todas as almas todas as pessoas todas as criaturas possam conhecer o grande amor dele o seu grande amor o seu grande sacrifício o dele e o sacrifício que a Luísa deu o sacrifício dela da Luísa e o grande bem que todos que todos se todos quiser se todos quiser pode receber pode receber este é o seu trabalho que este é o trabalho é a renovação de toda a criação é a concentração de todas as suas obras é o estabelecimento da sua vontade divina no meio no meio das criaturas trabalhadora e dominante no meio delas é a sua divina vontade é a renovação de toda a criação é a concentração de todas as suas obras o estabelecimento da sua vontade divina o nosso meio no meio das criaturas aí Jesus fala aqui que todo aquele que conhece o seu trabalho será um reino seu que portanto ele terá tantos reinos ele terá tantos reinos por quantos aqueles que conheçam o que ele fez e disse na pequenez da alma da Luísa que que ele deixou que ele deixou escrito os livros do céu que hoje nós estamos que hoje ele está ensinando pra nós o que ele deixou através da Luísa o trabalho o trabalho que ele fez na pequenez da alma da Luísa que ele fala que fundidos juntos formarão um só reino aí ele fala que assim é o silêncio o silêncio dele o silêncio dele é a concentração de mais intenso trabalho que ele fez na Luísa ele fez silêncio então ele estava trabalhando trabalhando na alma da Luísa ele estava explicando o silêncio ele estava reordenando harmonizando confirmando tudo o que ele fez o que ele fez na alma da Luísa que tem o tamanho sim o silêncio foi a concentração de tudo tudo o mais intenso trabalho que ele fez na alma dela aí ele fala então se eu falar com você um novo trabalho que ele que eu faço então se ele ele fala que se ele que se ele falar com ele ou ele falar conosco que ele fala com nós através do livro dos céus todos esses ensinamentos o texto do livro do céu que eu entendo que o texto do livro do céu da sagrada escritura da evangelha da valta da vida íntima é um trabalho que ele faz e ele sai e fala assim chamando você ao lado do trabalho é chamando nós ele fala para eles no saldo também para nós ele chamando nós também ao lado do trabalho ele dando o conhecimento ele dando o seu conhecimento dando o conhecimento aí ele fala fazemos para nós novas tintas de beleza de magnificência e de felicidade no reino da sua divina vontade que devem possuir as criaturas que as criaturas devem possuir aí ele fala se ele fala se faça silêncio se ele faz silêncio ele reordena ele harmoniza ele confirma o que ele fez o que ele fez na alma da criatura o que ele fez na vida da Luísa e o que ele faz na nossa vida e o silêncio dele não deve ser motivo de aflição aí ele falou para o Luísa nos fala porque o silêncio dele não deve ser causa de aflição mas ocasião de mais trabalho para poder levar o reino ou levar a cabo o reino de sua vinhada divina levar a conhecer o reino da sua divina vontade de levar a conhecer o seu reino Jesus quer que seja conhecida a sua divina vontade que o conhecimento fará nascer o amor sentindo amada sentir-se atraída ele quer que conheça que seja conhecida que o silêncio que o silêncio dele não deve ser ocasião de aflição mas sentir mais trabalho de levar assim a cabo no caso levar a cabo é levar assim o conhecimento a conhecer a sua divina vontade amém filho em nome do pai que me criou do filho que me resgatou e do espírito santo que me santificou divina vontade reina na minha vontade eu sou nada Deus é tudo pai te amo ó minha mãe eu te amo a senhora me ama dá-me um gole da vontade divina a minha alma e dá-me a tua bênção mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais amém boa noite a todos que alegria poder estar mais um dia aqui meditando na divina vontade com a divina vontade pela divina vontade para a divina vontade e pedindo mesmo que Deus nos dê essa graça de viver no reino dessa vontade tão maravilhosa tão rica tão cheia de luz pedindo a nós que venha o seu reino ó Pai que venha o vosso reino de amor no meio da humanidade no meio de nós Senhor que sejas amado e glorificado Senhor por cada filho da divina vontade que brilhe os vossos olhos Senhor olhando para a terra e vendo o consolo de uma vontade que é igual a vossa Senhor que é totalmente a vossa vida a vossa vida sendo vivida sendo amada sendo honrada sendo adorada pedimos isso Pai que o Senhor possa nos ajudar nos pegue pela mão Pai e nos ajude chegar até o final completar em nós Senhor a obra começada o Senhor que nos chamou para estarmos aqui aprendermos a ser filhos da vossa divina santa vontade tema do dia 10 trabalho de Jesus pelo reino da divina vontade trabalho de Jesus então hoje vamos meditar no trabalho de Jesus e eu estou de um jeito assim que eu escuto a leitura do trecho e eu não estou gravando bem o trecho em si sabe é como se zerasse a minha mente eu as vezes assim fico com alguma luz da meditação das pessoas uma luz que ficou mais impregnada assim quando eu escutei é que veio aquela nossa na hora que eu estava escutando e fica aquilo gravado mas a leitura em si eu raramente estou conseguindo gravar agora né interessante mas vamos lá enquanto estava sob a opressão da privação de meu amado Jesus e resignadíssima nem sequer pensava que pudesse manifestar eu estou lembrando agora do texto mas tipo antes eu estava lembrando que era esse texto entendeu nem sequer pensava que pudesse manifestar a minha pequena alma fazendo sua breve visita para me dar seu gole de vida então a Luísa estava sofrendo aquela privação dela de sempre né que era a pior coisa pra ela a crucificação dela não chegou a ser tão ruim pra ela quanto essa privação de Jesus né era algo muito forte pra ela e aí ela diz que estava resignadíssima né resignadíssima nessa situação que se encontrava nessa circunstância às vezes ela reclama em outros trechos ela fica reclamando com Jesus mas nesse trecho aqui ela mostra essa situação de resignação então vamos ver o que Jesus vai falar né ela nessa situação ó ela falando né nem sequer pensava que pudesse manifestar-se a minha pequena alma fazendo sua breve visita para me dar seu golo de vida ela estava tão naquilo de que era a vontade de Deus e resignada na vontade de Deus que ela nem sequer pensava que Jesus viesse visitar ela né isso é muito incrível incrível demais tipo assim nossa assim eu não estava nem esperando eu não estava nem esperando isso e o Senhor veio aqui e fez sabe e o Senhor veio aqui e fez essa surpresa pra mim essa surpresa de amor pra mim né porque porque é realmente isso né a gente amar amar aquela circunstância que Deus nos dá né que é a vontade dele e quando a gente se resigna a isso a amar a querer aquilo que Deus está querendo naquele momento a estar inteiro no momento né presente naquela circunstância por mais desagradável que seja então a gente nem espera assim né que tipo a gente não fica tipo assim ah eu vou eu vou ficar aqui nessa situação desagradável porque eu sei que Jesus vai me tirar dela por exemplo né não não tem expectativa nenhuma sabe a gente simplesmente vive aquilo porque Deus quer que a gente viva sem criar expectativas sobre nada sobre nada sem expectativa de recompensa né então é casa muito com aquilo que a Lini falou também né que a gente faz as coisas é por Deus né não é assim pensando na recompensa do céu porque Deus já é a nossa recompensa ele já é o nosso tudo né não é porque eu vou viver tal delícia no céu né então eu eu vou me mortificar sei lá eu vou suportar isso vou suportar aquilo porque eu vou ser feliz no céu né e não faz simplesmente puramente assim por Deus porque Deus quer né então na divina vontade não existe isso a gente não cria expectativa de nada né e aí a Luísa não estava nem esperando a visita de Jesus enquanto estava nisto de improviso se moveu em meu interior fazendo-se ver todo atento e ocupado no trabalho então Jesus se moveu no interior dela e ele estava todo atento e ocupado no trabalho veja Jesus estava atento e estava ocupado certo no trabalho e levantando para mim seus olhos resplandecentes de luz seus olhos se encontraram com os meus e tendo compaixão de minha aflição me disse minha filha eu estou trabalhando em tua alma continuamente nossa meu Deus que coisa incrível essa cena que deve ser a coisa mais preciosa olha isso levantando para mim seus olhos expandecentes de luz seus olhos se encontraram com os meus e tendo compaixão de minha aflição me disse nossa que coisa linda meu Deus e eu estava aqui pensando né às vezes a gente pensa tem nada a ver né tipo mas a a como é que eu posso dizer assim a ação de Jesus de ter atenção e de estar ocupado né no trabalho né tava me lembra me fez lembrar justamente de mim né porque porque eu fico justamente eu tenho que ficar atenta e ocupada naquilo que eu tô fazendo né quando eu chego no trabalho não não paro não fico totalmente ali focada ocupada naquilo que eu tô fazendo meu Deus do céu às vezes é até meio atrapalhada assim porque a a minha chefe pede uma coisa eu tô fazendo outra aí ela pede outra coisa sabe assim então eu fico muito realmente naquilo que eu tô fazendo né totalmente ocupada ali debruçada pra pra entregar aquilo que tá sendo exigido no momento né então tem muito disso e aí né Jesus fica atento e ocupado no trabalho dele mas o trabalho dele é diferente né assim entre aspas porque na vida divina a gente sabe que a gente tá trabalhando com Deus então enquanto Jesus tá atento e ocupado espiritualmente a gente tá na nossa vida né e Deus tá santificando tá divinizando tudo na nossa vida mesmo ele tá vivendo na nossa vida né é muito incrível e aí ó minha filha eu estou trabalhando em tua alma continuamente aí tá vendo o trabalho dele e enquanto trabalho estou concretizando a fim de que nada falte então veja trabalha e concretiza para que nada falte né trabalha e concretiza para que nada falte então lembrei também do que a Lini falou né que se a gente por exemplo né lê o livro do céu e não concretiza na nossa vida aquilo ali nossa então é complicado muito complicado muito complicado mesmo né se a gente tem uma vida em Deus e não concretiza as coisas nossa é complicado né Deus fica dando as luzes das oportunidades e a gente fica na moleza não vai para o concreto mesmo da vida do cotidiano da correspondência que Deus espera de nós é complicado né então o verdadeiro trabalho de Jesus na alma quando a alma deixa né é assim é concretizando né colocando tijolinho por tijolinho e aí Jesus fala reafirmando para dar a meu trabalho a estabilidade e mutabilidade divina tá vendo então Jesus vai fazendo esse trabalho de concretizar as verdades dele na nossa vida né de realmente ali firmando 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 a vida divina dando estabilidade dando imutabilidade né então ele vai como que fazendo um um muro né criando uma casa sei lá uma coisa assim veio na minha cabeça né como uma construção e ele vai construindo né e é como se ele fosse construindo a a vida divina a morada divina dentro em nós né em nós e aí ele vai reafirmando vai concretizando cada murinho ele vai reafirmando vai dando essa estabilidade pra vida divina né que está dentro de nós e esperando com invencível paciência que meu trabalho seja conhecido a fim de que todos possam conhecer meu grande amor o grande sacrifício meu e teu e o bem e o bem que todos se quiserem podem receber então Jesus espera que o trabalho dele seja conhecido né pra que as almas se sintam atraídas também vendo esse trabalho meu Deus que incrível olha o que Jesus fez olha o que Jesus está fazendo né elas queiram receber também que elas se sintam chamadas pra receber também essa vida na divina vontade essa vida divina né mas pra isso é preciso que elas se submetam ao trabalho ao trabalho de Jesus né trabalho que vai tirar toda a moleza da nossa alma e vai colocar coisas concretas é isso que Jesus faz e ele vai trabalhando ele vai trabalhando né e não é fácil não é fácil porque Jesus vai trabalhando e ele vai ali remoendo né remoendo na palavra adequada mas ele vai ali é movendo as coisas tirando as coisas do lugar jogando fora o que não serve né então Jesus vai trabalhando vai acontecendo uma mudança uma faxina dentro de nós né e aquilo dali gera um desconforto né pra vontade humana gera um desconforto então é é preciso se submeter ao trabalho né do divino trabalhador esse meu trabalho é a renovação de toda a criação olha aqui meu Deus do céu como é que a gente pode negar isso a Jesus a gente não pode negar isso a Jesus ele esperou isso tanto é a renovação da criação é a concentração de todas as nossas obras veja meu Deus é o estabelecimento da minha vontade divina no meio das criaturas trabalhadora e dominante no meio delas todo aquele que conhece este meu trabalho será um reino meu veja portanto terei tantos reinos por quantos conheçam o que fiz e disse na pequenez de tua alma que fundidos juntos formarão só reino assim meu silêncio é concentrado de mais intenso trabalho que faço em ti meu Deus do céu que trecho que trecho as vezes a gente pensa que Deus tem silêncio que Jesus tem silêncio cadê Jesus Jesus está quietinho mas Jesus não para gente Jesus não para dentro de nós ele não para de trabalhar é um trabalho intenso intenso e agora é muito interessante porque eu posso unir até o cansaço do meu trabalho com com o trabalho de Jesus porque ele trabalha intensamente né então posso dizer Senhor o Senhor está cansado né de tanto que o Senhor trabalhou hoje o Senhor está cansado e o Senhor trabalha continuamente trabalha incansavelmente trabalha né pra pra que tudo se transforme em bem pra que tudo se transforme em luz trabalha pra que tudo seja motivo de de purificação seja um motivo de eternidade tudo em tudo seu trabalho continuamente então se eu falar com você é um novo trabalho que eu faço veja chamando você ao lado do trabalho quer dizer chamando pra trabalhar também pra não ficar com os braços cruzados dando-lhe conhecimento do que fazemos para pôr novas tintas de belezas de magnificência e de felicidade no reino de minha divina vontade porque o Senhor trabalha tanto né imagina um artista que ele faz uma obra e é a obra mais maravilhosa que tem sabe assim mais incrível que que a obra de Picasso né sei lá esses grandes pintores aí como é que ele tem aquele outro também esqueci o nome dele que ele é mais tem as obras mais bonitas ainda né enfim e imagina um artista um pintor aí ele faz a obra dele e é incrível a obra dele um gênio o cara é um gênio e aí nossa assim os mínimos detalhes né que você pega uma lupa assim para você ver lá os mínimos detalhes da obra tudo bem detalhado uma coisa incrível assim ele passou assim foi uma dedicação árdua aquele trabalho uma dedicação árdua mas acontece que ninguém conhece esse cara ninguém conhece a obra dele ninguém para reparar na obra dele ninguém para para pensar que ele é um gênio ninguém para para reconhecer aquilo que ele é entendeu então Deus se sente assim Deus se sente dessa forma então quando ele dá o conhecimento do que ele faz né então é como se é é é como se ele desse vida para a obra dele sabe tipo assim não sei explicar mas é tipo assim como se a obra dele estava oculta ninguém estava vendo ninguém estava prestando atenção e aí alguém viu alguém deu atenção alguém então é como se assim agora fez a diferença né aí é como se botasse as novas tintas né é como se aí dá para para o artista a felicidade né felicidade e para quem conhece também a felicidade né de poder conhecer de ter o privilégio de conhecer aquela obra maravilhosa aquilo nossa esplendoroso esplendoroso uma honra conhecer né algo tão majestoso assim então é aí Jesus falando continua né se faço silêncio reordeno harmonizo confirmo o que fiz agora aqui eu não entendi direito Jesus se faço silêncio certo reordeno harmonizo confirmo o que fiz assim meu silêncio não deve ser causa de aflição mas ocasião de mais trabalho para levar a cabo o reino de minha vontade divina bendito seja Deus agora e para sempre amém glória seja dadas ao pai e ao filho e ao espírito santo como era no princípio agora e para sempre amém nome do nome do e do filho e do espírito santo amém em nome do pai que me criou em nome do filho que me restatou e em nome do espírito santo que me santificou que vim na vontade e reino na minha vontade ó minha mamãe eu te amo e tu me amas dá-me um gole e dá vontade de Deus para minha alma dá-me a tua bênção mãe para que eu faça todas as minhas ações sobre os vossos olhos maternais amém vim de espírito santo vim de por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de maria vossa amadíssima esposa e nossa mãe amém vim de espírito santo vim de por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de maria vossa amadíssima esposa e nossa mãe amém vim de espírito santo vim de por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de maria vossa amadíssima esposa e nossa mãe amém Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que têm de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhes deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, ó Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fia-te. Deus é tudo e eu sou nada. Pai, eu te amo. Meditação, tema do dia 10 de 7, volume 26, 18 de julho de 1929. Trabalho de Jesus pelo reino da divina vontade. Enquanto estava sobre a opressão da privação do meu amado Jesus e resignadíssima, nem sequer pensava que pudesse manifestar-se a minha pequena alma fazendo sua breve visita para me dar seu gole de vida. Para me dar seu gole de vida, para não me fazer sucubir de tudo. Enquanto estava nisso, de improviso se moveu em meu interior, fazendo-me ver todo atento e ocupado no trabalho. E levantando para mim seus olhos resplandecentes de luz, seus olhos se encontrados com os meus e tendo compaixão de minha aflição me disse Minha filha, minha filha, eu estou trabalhando em tua alma continuamente. E enquanto trabalho, estou concretizando a fim de que nada falte, reafirmando para dar a meu trabalho a estabilidade e imutabilidade divina. E esperando como invencível paciência que meu trabalho seja conhecido. Então, é como foi falado na meditação, o quanto que Jesus esperou, né? O quanto que Jesus esperou. Seis mil anos de espera. Imagina o quanto ele esperou, né? O quanto ele esperou. E agora, Jesus vem trazer para todos, para cada um, né? Tudo isso, né? Tudo esse bem, todas essas maravilhas, essa riqueza, né? Que é o dono da divina vontade, né? Sabemos que é uma riqueza verdadeira, né? Que é um... Esse dono é um grande dono, né? Que é o dono de viver na divina vontade. E aqui Jesus fala, né? Que ele está trabalhando, que ele está trabalhando, né? Ele trabalhou na alma da Luísa, né? É... Minha filha, eu estou trabalhando em tua alma continuamente. E enquanto trabalho, estou concretizando, a fim de que nada falte. Reafirmando para dar meu trabalho à estabilidade e imutabilidade divina. E esperando como invencível paciente que meu trabalho seja conhecido. Que é o que Jesus espera, né? Que o trabalho dele seja conhecido. Mas através dos seus filhos que vão sendo criados, né? Nesse dom que Deus deu. Nesse dom, nessa riqueza, né? Que é uma soberania divina. Jesus vai dando, né? Essa oportunidade. Pra que tudo se concretize, né? Pra que, assim como os seus ensinamentos. Que esse reino seja formado, né? Que os outros venham, né? A conhecer. E realmente saber o que realmente é a vontade divina, né? E esperando como invencível paciente que meu trabalho seja conhecido. A fim de que todos possam conhecer meu grande amor. O grande sacrifício meu e teu. E o grande bem que todos, se quiserem, podem receber. Então, só depende da disposição da criatura, né? Conhecer o grande amor de Deus. Que é ter esse reconhecimento da vontade dele, né? É a partir da divina vontade que a criatura vai, né? Ter esse reconhecimento desse amor tão grandioso. Que é o amor de Deus por cada filho, né? Por cada criatura. Por cada ser, né? Por cada ser. Por cada criatura que existe no mundo, né? Que Deus criou. Que foi cada um. Foi ele que criou. Mas a criatura só vai ter esse conhecimento verdadeiro. Desse amor tão grandioso de Deus. Por cada um. Tendo a compreensão, né? Tendo a compreensão. Da forma que Deus realmente quer. Que é da forma dos pensamentos divinos, né? Da forma que Deus pensa, né? E é isso que Deus quer de cada um. Por isso que é o que ele fala, né? Que ele tá trabalhando, né? Ele trabalhou, né? Na alma da Luísa. Incansavelmente, né? Até concretizar. E realmente foi o que realizou, né? Tudo que Jesus queria, né? Luísa se deu por inteira a Jesus. Doando a sua vida, né? Dando. Abandonando tudo. Principalmente, né? Abandonando de si, né? Esquecendo de si. Olhando somente pra Deus. Vivendo somente pra Deus. Dedicando somente a Ele. E doando-se pra Deus. E assim que tudo foi concretizado na alma dela. E Deus vivendo continuamente. Trabalhando na alma dela, né? Enquanto Ele trabalhava tudo isso. Se concretizando. E nada foi faltando. Só foi reafirmando todo esse verdadeiro amor de Deus. Esse trabalho que Deus faz na vida da criatura. Na alma de cada um. E Deus, Ele fala aqui da paciência, né? Que... Ele... 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 Ele esperou, né? Ele esperou com paciência. E Ele espera, assim, com paciência. Cada filho... É... Que venha, né? Pra... Pra Divina Vontade, né? Cada filho que... Venha realmente... Dar sua atenção pra Deus, né? Dar atenção pra Deus. É... É... É realmente dar ouvidos pra Ele, né? Dar voz, né? Voz a Jesus, né? Deixar que Ele fale, deixar que Ele haja. Deixar que Ele construa. E a vida da criatura só é construída... Nesse amor de Deus, a vida da criatura só é construída... Na Divina Vontade, né? Que é tendo esse olhar divino, essa vontade de Deus. Tendo essa visão divina. Porque quando... Quando a criatura consegue, né? Olhar o outro com esse amor de Deus... Tudo, né? Tudo se torna amor puro. Que é o amor puro e verdadeiro. Que é o amor de Deus, né? Estou trabalhando tua alma continuamente. Enquanto trabalho, estou concretizando a fim de que nada falte. Reafirmando para dar meu trabalho e estabilidade. E imutabilidade divina. E esperando como invencível paciente que meu trabalho seja conhecido. A fim de que todos possam conhecer meu grande amor. O grande sacrifício meu e teu. E o grande bem que todos que quiserem podem receber. Este meu trabalho é a renovação de toda a criação. E concentração de todas as nossas obras. E o estabelecimento da minha vontade divina no meio das criaturas. No meio das criaturas. Trabalhadora e dominante no meio delas. Todos aqueles que conhecem este meu trabalho será um reino meu. Então, cada criatura que conhece o trabalho de Deus, né? É um reino de Deus, né? É um reino dele. Então, quando Jesus, né? Ele usa a nossa boca para falar, né? Que a gente... Jesus usa a nossa boca para falar. Então, é um novo trabalho sendo formado, né? A nova vida. Um novo trabalho sendo formado, né? Este meu trabalho é a renovação de toda a criação. E a concentração de todas as nossas obras. E o estabelecimento da minha vontade divina no meio das criaturas. Trabalhadora e dominante no meio delas. Toda quem conhece este meu trabalho será um reino meu. Portanto, teriam tantos reinos por quantos conheçam o que fiz e disse na pequenez da tua alma. E que fundidos juntos formarão um só reino. Assim, meu silêncio é concentração de mais intenso trabalho que faço em ti. Então, quando Jesus silenciava Ana Luísa, né? Mais ele trabalhava, mais conhecimento ia sendo gerado em luz, né? Então, se eu falar com você, é um novo trabalho que eu faço. Chamando você ao lado do trabalho. Dando-lhes conhecimento do que fazemos para pôr novas tintas de beleza. Então, né? Jesus está falando, né? Que, é... Então, se eu falar com você, então se Jesus falar assim como Jesus falava, né? Com a Luísa. Era um novo trabalho que ele fazia, né? Chamando, né? Que é o que fala, né? Chamando você ao lado do trabalho. Dando-lhes conhecimento do que fazemos. Então, você tem a disposição, né? Você dá a liberdade para Deus falar. Né? É dar essa liberdade para Deus falar. É por isso que a Lindo sempre fala, né? Que quando ela fala, quando ela desabafa, mais ela tem para falar. E quanto mais ela fala, mais Jesus vai dando, né? Vai gerando conhecimento na vida dela, luz. E essas luzes que Jesus vai gerando, né? Na vida dela, esse conhecimento que ele vai trazendo, ela vai, né? Levando para frente, né? Trazendo para nós. São coisas grandiosas, né? É coisas muito grandiosas que Deus vai falando. Porque ela tem essa disposição, né? De doar-se para Deus. De viver realmente, né? Somente para Ele, né? Fazendo somente a vontade dEle. Fazendo somente a vontade dEle. Então, é 24 horas por dia, né? Fundida com a vontade de Deus. Pensando com os pensamentos divinos. Conectada constantemente com a vontade de Deus. E é isso que Deus quer de cada um. Que tenha essa conexão. Não só hoje, não só ontem, não só amanhã. Mas sim, diariamente, constantemente. É viver essa vida divina, né? É viver essa vida de Jesus. É viver doando-se para Ele. É falando, né? É pondo para fora, desabafando. E nós somos, né? Esses filhos de Deus que Ele criou realmente para isso, né? O reino que Ele quer formar realmente é isso. É dar um descanso, né? É dar esse descanso para ser esse repouso, né? Ser esse repouso para Jesus. É ser esse repouso para Ele. Para que Ele possa repousar em cada um de nós. Que fundidos juntos formarão um só reino, né? Que a função é a junção de Jesus com a criatura, né? Assim, meu silêncio é concentração de mais intenso trabalho que eu faço em ti. Então, se eu falar com você, é um novo trabalho que eu faço. Chamando você ao lado do trabalho, dando-lhes conhecimento do que fazemos. Para pôr novas tintas de beleza, de magnificência e de felicidade do reino da minha divina vontade. Que deve possuir as criaturas. Se faço silêncio, reordeno, harmonizo, confirmo o que fiz. Assim, meu silêncio não deve ser caso de aflição. Mas ocasião de mais trabalho para levar o cabo, o reino da minha divina vontade. Então, né? Jesus está falando assim, o meu silêncio não deve ser causa de aflição, né? O silêncio de Jesus, às vezes, né? A Luísa ficava, né? Que Jesus não vinha para falar com ela. Ela ficava aflita, né? Pelo silêncio. Mas o silêncio de Jesus, né? Nunca deve ser causa de aflição. Mas ocasião de mais trabalho. Então, é o momento de trabalhar mais para a divina vontade, né? De doar-se mais para a divina vontade. De dar-se para a divina vontade. É dar Deus a Deus, né? É isso que Ele quer. É isso que Ele quer. E assim, Jesus vai reordenando e harmonizando tudo, né? E confirmando, né? O que Ele faz na criatura, na alma da criatura. Por isso que Ele falou aqui, né? Que se Ele fala, se Jesus fala, é um novo trabalho, né? Um novo trabalho que Jesus faz. Se Jesus fala, é um novo trabalho que Ele faz. Que é chamando a gente a trabalhar, né? A usar a nossa boca para quê? Para falar de Jesus, né? Para ter esse conhecimento divino. Essas luzes que Ele vai dando. E falando, mais luz vai sendo gerada, né? Conhecimento. E quando nós abrimos a nossa boca, é uma graça de Deus. Porque às vezes a gente fica com algo preso, né? Sem abrir a nossa boca, achar que não tem importância. Aí Deus vai lá e usa a nossa boca para falar. E naquele momento que nós falamos, que nós soltamos, né? Que nós abrimos a nossa boca, talvez é um momento de uma correção que Jesus quer nos corrigir. Então, a importância de a gente sempre falar, né? De não, das vezes, não ficar no silêncio, né? Mas silenciar-se somente com Jesus, né? Não ficar no silêncio, abrir a nossa boca, falar. Que muitas das vezes, Jesus quer nos corrigir através da nossa fala, né? Jesus, das vezes, quer nos corrigir. E não deixamos, né? E sempre deixar que Jesus possa vir, né? Através de qualquer pessoa para nos corrigir. Nós seramos dócil, amáveis para compreender, né? Que é Jesus. É Jesus que está nos corrigindo. É Jesus que está ali. A gente sabe que Jesus está em cada um, né? Que é a sua vontade também. Amém, Filho?